Curitibana de 91 anos, Irina Palulis se dedicou a pintura, desenho e gravura por boa parte da sua vida. Apesar de não ser um nome tão conhecido nas artes plásticas, a artista estudou e expôs fora do país. Agora ela é homenageada em uma exposição no Museu de Arte da UFPR. A ideia surgiu da neta Ivy, que procurou a professora Consuelo Chilista, do Departamento de Artes da UFPR, para concretizar a homenagem à avó. Eu sempre sentia que tinha alguma coisa ali, que tinha algo muito importante no que eu via nas paredes de casa, que não era alguma coisa qualquer, não era uma mera decoraçãozinha bonitinha que estava ali. E eu cresci com essa sensação. O acervo da artista é extenso e a decisão de quais obras deveriam ir para a exposição foi complexa. No percurso escolhido pelas curadoras, é possível ver o domínio técnico da Irena com várias técnicas e materiais. As obras produzidas também costumavam ser presenteadas aos familiares. Escolhemos uma série de pinturas, três pinturas, que são bastante significativas no acervo dela. Escolhemos algumas gravuras e escolhemos um conjunto de gravuras que a gente pode denominar, e que ela, inclusive, trata como uma técnica própria. Foram quase três anos de idealizão da amostra. Irena Palules, humanidade, natureza, cosmos. Para Ivi, ser curadora da exposição da avó tem um grande significado afetivo para ela e para toda a família. Essa coisa de curadoria também é uma cura, sabe? Porque tem muita coisa na minha história que ficou mal entendida, ficou... As dores da família, de uma mulher que não foi uma mãe propriamente, preferiu se dedicar mais à arte. E quando eu fui cutucando, sabe? Fui cutucando a história... Isso foi se curando dentro de mim. Eu acho que também para a minha mãe e para os meus tios, os filhos dela também. Então foi uma espécie de cura. Professora do Departamento de Artes da UFR, Consuelo já tinha experiência no assunto Mulheres nas Artes. Para ela, a exposição é importante, porque confere visibilidade a mais uma artista paranaense. A gente vê uma série de artistas homens que fazem parte da história da arte, tanto local e nacional ou internacional, mas quantas mulheres que têm uma produção tão boa e, às vezes, talvez até melhor, e que, no entanto, não têm a mesma visibilidade. A partir disso, eu me pus uma tarefa de, mais uma vez, trazer à tona, dar visibilidade a uma artista que tem uma produção que é extremamente profícua. A exposição não usa é só o primeiro passo do projeto, que ainda promete mais frutos. Com a ideia de fazer uma publicação, de levar essa exposição para outros lugares, provavelmente para a Polônia, se tudo der certo. Enfim, é um projeto que acabou de começar, na verdade. Esse é o primeiro fruto dele e, se tudo der certo, a gente vai continuar. Hum, muito bom. Legenda Adriana Zanotto